O Barretos Country Termas Park já é destino turístico dos mais requisitados de São Paulo. Estão entre as principais atrações, a praia artificial com mais de 35 tipos de ondas com águas quentes. O parque aquático possui tuboáguas e vários tipos de brinquedos aquáticos e muitas outras atrações, explorando o tema country de Barretos. Alexandro de Catanduva é um turista frequente. A primeira vez que eu venho aqui, a primeira vez foi em outubro, e aí eu e minha família gostamos demais do local, perto da cidade onde a gente mora, e a gente resolveu passar a virada do ano aqui. Entre os muitos investimentos que ainda estão previstos na estrutura do empreendimento, uma inovação no sentido de facilitar a vida das famílias que visitam sempre é o passaporte do parque aquático, chamado Meu BC. O passaporte foi criado para o pessoal da região, num raio de 150 quilômetros, mas principalmente para o Barretense, para que ele possa vir mais vezes no parque. Aqui a gente cobra o day use, o day use costuma ser caro no fim de semana, 100 reais, 80 reais, nós temos combos, tudo, mas mesmo assim para ele vir mais vezes no parque, como se fosse um sócio nosso. Ele nos ajuda com a receita do passaporte, ele frequenta mais o parque, e tem uma série de benefícios desse passaporte. Então ele pode entrar e sair quantas vezes quiser, vir depois do almoço, às vezes ele quer pegar um fim de tarde aqui, depois do trabalho ele vem aqui. Com o passaporte, as famílias ou grupo de amigos podem fazer planos de até 3 anos para usufruir do parque aquático durante todo o ano com benefícios exclusivos. O passaporte, a gente faz assim, o máximo que a gente coloca em cada passaporte são 8 pessoas. Esses passaportes com 8 pessoas, ele sai bem mais em conta. Ele vai sair em uma base de 24,50 por pessoa mês. É menos do que um lanche, eu brinco com os clientes. É um lanche que você come na lanchonete, você tem livre acesso e restrito aqui no parque o mês todo, quantas vezes quiser vir em um ano. A gente tem para um ano, dois anos e três anos. Então assim, quanto mais tempo, mais vantagem tem. Segundo o gerente-geral do Barretos Country Termas Resort, Adriano Santos, o passaporte é mais uma forma de fidelizar o turista e acolher a família dele mais vezes durante o ano. O passaporte é voltado para os turistas das cidades vizinhas e para o barretense, porque aí ele consegue visitar o Barretos Country o ano inteiro, todos os dias que o parque abre, com um valor bem abaixo do ingresso diário. Então é uma vantagem para o barretense adquirir esse passaporte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí